O homem do boi brabo aqui, ó, saiu correndo com medo. Ó, eu vou até mostrar aqui, ó. Vou mostrar as bastidoras. Até o capacete ele jogou no mato, ó, o Genesi. Genesi gosta de filmar os boi brabo, mas dessa vez ele correu com medo. Pode correr não, Genesi, você tem que ficar. Esse é o cantor de vermelho. É, ó, já vem de novo. Vem de novo. Oxe, Genesi. Ó, Genesi já tá atrás da ponteira. Mas, rapaz, deve ser medroso. Tem que ser coranhoso, né? De que é esse garrota? É, tem esse garrota aí, gente, pô. Tá pedindo quanto dele? 3,500. 3,500. 3,500. Aqueles bezerrinhos são teus também? É, não, é do menino aí. É dele aí, ó. Bezerro bonito, viu? Mostra esse bezerro. Bizerro bonito, viu? Bizerro aí, 6,500, viu? Agora são bonitos, viu? E aí, 10,500. Não, 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 não. 2,6 preto 2,6 é qual isso aqui é? e esse outro aí tá como? 2,5 3,2 2,5 3,2 2,5 2,5 2,5 já tem gado aqui viu pessoal primeiro aí 2,6 já tem gado ali essa pareia aqui eu não sei quem é dá um jeito pra fazer é tua querida tá pedindo quanto dela? 5,2 5,2 5,2 5,2 esses aí também são teus? já é mansinha no carro aqui essa daí ó já é passada no carro mansinha essas aí também são de vocês? 3,2 e 6 mil esse aqui vai faltar aqui 3,2 3,2 e os outros lá 6 mil 6 mil o aparelho lá obrigado aí viu gente pô 3,2 6 mil e 206 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 mil Obrigado.